Música Longos períodos de seca, altas e constantes variações na temperatura. Solo pedregoso e coberto na sua maioria por pastagem nativa. Parece incrível, mas é justamente num ambiente assim, onde produtores de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, estão apresentando altos índices de produtividade leiteira. Aqui, literalmente, eles tiram leite de pedra. Numa propriedade com 112 hectares de pastagem, sendo apenas 8 de pasto cultivado, Fernando Bueno Simões Pires vem registrando produção média de 50 mil litros mês, produzindo um leite de excelente qualidade, um rebanho formado em sua maioria por vacas da raça holandesa. O manejo começa, logicamente, pela ordenha. A ordenha começa 3 horas da manhã e a segunda ordenha 3 horas da tarde. O horário de começo, de início da ordenha é sagrado. É 3 horas e não é 3 horas e 5, nem 5 para as 3. Com o gado de leite, uma das coisas que a gente aprendeu é que deve existir uma regra bastante rígida em termos de horário. Mexeu no horário, automaticamente a produção também sofre prejuízo. Esse mês, nós vamos fechar o mês com em torno de 51, 52 mil litros de leite. Basicamente, a pasto. Você usa a ração concentrada, em torno de 4 a 6 quilos de ração concentrada por vaca por dia. O manejo das terneiras, durante a manhã elas tomam leite, 3 litros pela manhã, durante a tarde não tomam nada, comem um pouco de ração e o pasto no lugar onde elas estiverem concentradas, ou num portreiro pequeno ou então na própria estaca. Mas o grande desafio da Estância Santo Antônio não é apenas aumentar a produção de leite através do manejo e da genética do rebanho. Numa região onde é frequente a incidência de doenças reprodutivas, como a IBR, a BVD e a leptospirose, causadoras de aborto, ele é um ferrenho defensor da vacinação. Com a aplicação da vacina, nós resolvemos o problema sanitário, o problema reprodutivo na propriedade. O índice de retorno caiu drasticamente e os abortos constatados foram de apenas 2. As medidas preventivas, através de vacinação, começaram em 2001. A questão econômica, segundo ele, também não pode ser vista como motivo para deixar de vacinar. O ponto de vista é defendido também pelo médico veterinário Rafael do Amaral Martins. Embora muitos desses prejuízos sejam visíveis dentro de uma propriedade, muitas vezes eles não são palpáveis. Através de dados, a gente tem demonstrado que doenças como IBR, BVD, leptospirose, podem causar problema com reabsorção embrionária, problemas clínicos respiratórios, problemas com encefalites. Isso leva ao produtor de leite em inúmeros prejuízos. O produtor deve se ater a números que ele tem no seu histórico dentro da propriedade, porque essas doenças poderão estar invisíveis na sua propriedade. No caso da atividade leiteira, a maximização dos resultados é de extrema importância. Se avalia vários pontos e se chega a um consenso que a sanidade animal é o gargalo de toda a atividade produtiva. Então a IBR entra como uma grande vilã nesses casos, causando uma diminuição na produção de leite, causando uma diminuição dos índices reprodutivos, dando alta taxa de retorno. Como é que o prejuízo pode ser mensurado dentro da propriedade? Bom, na atividade leiteira o produtor sempre tem um contato mais direto com o animal. Então ele pode ser mensurado através dos dados, através de uma avaliação sorológica. Isso o produtor vai estar vendo direto nos resultados, principalmente no leite. Você imagina que um animal que não pare dentro de um tambo de leite hoje, ele pode te dar um prejuízo dia a dia, por causa da deficiência leiteira que ele te gera dentro desse período que ele não pariu. Uma vaca que deixa de pôr uma bezerra, a bezerra vai custar, além dela, um animal, ainda uma produção futura muito grande, tratando-se de um animal de qualidade, tratando-se de animais que produzem genética, que vão produzir leite daqui a alguns anos. Para garantir a eficiência desse trabalho, Fernando partiu também para algumas iniciativas próprias, como aprender a inseminar, a usar o computador e a criar uma infraestrutura na propriedade que a tornasse autosuficiente. Meu índice de retorno como inseminador foi exatamente igual ao do inseminador que tinha na estância. Mesmo índice de retorno que tinha com o torco, na monta era natural. E assim a gente foi indo até 93, 94, quando eu comprei o computador. Inventei de botar todos os dados que eu tinha para dentro do computador. Aprendi a fazer toque nas vacas, então fazia a inseminação, o outro eu cobria, no quarto mês, duvido que alguém erra a inseminação a partir do quarto mês, eu colocava a vaca no tronco, fazia a palpação, fazia o toque retal, identificava a vaca, está preta. Animal nascido, começa um outro processo, que segundo o proprietário da Estança Santo Antônio, é tão importante quanto a fase anterior. Na fazenda, todo animal tem que aprender a enfrentar as adversidades do clima desde cedo. Assim, as terneiras, ou seja, as bezerras como nós conhecemos, são levadas ao campo precocemente e lá ficam as 24 horas do dia. O Poelho explica que essa é uma forma de preparar a fêmea para enfrentar o frio e o calor, que se alternam de forma intensa na região. E também promover uma seleção rigorosa pela rusticidade. Rusticidade é a palavra de ordem aqui na Estança Santo Antônio. Desde cedo, os animais têm que aprender a enfrentar todas as condições adversas do meio ambiente. Seu Fernando, como é o manejo de criação das terneiras aqui na propriedade? As terneiras vão nascer, elas ficam seis a sete dias com a vaca, tomando calostro, e depois vêm para esses baldes que vocês estão vendo aí na estaca. Elas tomam três litros de leite por dia, e a partir dos 15, 20 dias, a gente começa a testar a ração nelas, vão comendo um pouco de ração. E elas são recolhidas à noite? Elas ficam no tempo? Como é que é? Aqui elas ficam até a ordem de entrar para o TAM produzindo leite. Não se artificializa a criação da terneira de maneira nenhuma. Tudo que a gente artificializar aqui, a gente perde lá dentro, depois, na hora da produção de leite. Há perdas aqui, utilizando esse sistema de criação? Alguma terneira se perde, sim. Mas a gente considera, sim, a terneira que morre nesse sistema aqui é porque ela não serviria para a gente produzir leite lá, no sistema de produção que a gente tem, a campo. As matrizes da fazenda só recebem trato nos períodos críticos de seca. O restante do tempo, elas têm que se virar com o pasto mesmo. A maioria é nativo. Aqui os animais, principalmente os novos, não dormem em galpão, não dormem em estábuli de maneira nenhuma. Ficam ao relento, mesmo caso o gado de ordenha, totalmente ao relento. De manhã, no horário de ordenha, três horas da manhã, o gado que vem para a ordenha chega a vir com o dia de geada, aparece gelo em cima do lombo, em cima da cabeça. Isso aí não tem como fazer diferença nessa região. Nós trabalhamos com 115 animais em ordenha. Não teria condições até econômicas, financeiras, de fazer um galpão para abrigar esse número de animais. Independentemente disso, nessa região aqui, no sistema de manejo que a gente tem, no sistema de exploração do gado de leite, quanto mais próximo da natureza o animal estiver, no sistema natural, menos doença ele vai pegar. E mais fácil para quem trabalha com eles, vai se tornar. O manejo de pastagem na propriedade segue o sistema Voazan, bastante difundido naquela região. Na propriedade, 112 hectares de pastagem estão divididos em 65 piquetes, ou potreiros, como se costuma dizer no sul, com alta rotatividade, sendo 52 deles de aproximadamente 1 hectare cada, e 13 de dimensões maiores. Para nós que trabalhamos com gado de leite, acredito que quem trabalha com pecuária de corte também, as vantagens devem ser as mesmas, é que sempre existe pasto sobrando, desde que o manejo seja respeitado. O manejo seja um manejo bem feito, e seja respeitado o número de dias adequados, em função do tempo da estação que se encontra durante o ano, se é primavera, verão, outono, ou inverno. Se respeitando isso, sempre existe um potreiro empastado, ou vários potreiros. No nosso caso são 65, nós sempre temos 64 dias de descanso para cada potreiro. Então é impossível, mesmo no inverno, não haver um potreiro que tenha condições de dar pasto para os animais. Fernando afirma que ele não segue uma ordem pré-estabelecida para levar os animais aos piquetes. O gado sempre vai para o piquete que estiver apresentando as melhores condições. O eno reserva ainda 87 hectares para a recria. Além de primar pela plasticidade, ele também toma medidas que garantem a alta qualidade do leite produzido. Com um controle rigoroso e constante, que garante favorável resultado na contagem de células somáticas, o produtor não titubeia ao descatar qualquer vaca que não atenda às exigências, ou que coloque em algum tipo de risco o resto do rebanho. Tem muito produtor de leite que considera a atividade uma montanha russa, uma máquina de fazer infartado. O senhor já teve a possibilidade, inclusive, de mexer também com gado de corte. O senhor já trabalhou também com raças de produção de gado de corte. E o senhor é um defensor da atividade leiteira. Por que o senhor acredita tanto na atividade leiteira como uma atividade rentável e interessante para a propriedade? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a atividade do leite, aqui na nossa região, nós temos uma propriedade que aqui na região é considerada pequena. São 447 hectares. Dentro dessa propriedade com gado de corte, hoje, tenho certeza absoluta, a gente não viveria como vive hoje. Hoje, nós temos cinco empregados, todos eles bem pagos, não tem dívida com ninguém, nem com o banco. E eu acho que a atividade do gado de leite é uma cachaça. Tem gente que não gosta, tem gente que, como dissesse, infartada. Meu pai teve um infarto, mas está com 80 anos, pequeno infarto, mas também é um defensor bastante ferrenho em termos do gado de leite. Ele trabalhou com gado normando, também sempre voltado para a questão leiteira. E nós trabalhamos aqui desde 87, fim de 87, com gado de leite. Contentamento é geral. O único descontentamento que a gente tem, a única preocupação que a gente tem, na realidade, de repente, até se torna um pouco folclórico, é em relação ao preço. A cooperativa resolve baixar o preço, quando bem entender, tem acompanhado o preço no mercado, o mercado não baixou o preço e baixam para nós. Quando baixa para nós, o mercado já dificilmente vai baixar. E quando vai subir para nós, o mercado já subiu há quatro, cinco, seis meses até o preço. Mas eu acho que é um ônus que o produtor ainda é desorganizado. No momento que se organizar, se unir, eu acho que tem condições de modificar isso aí. Considerando todas as dificuldades e as características da região, dá para se dizer que o produtor aqui de Santana do Livramento tira leite de pedra? Ah, tira. Aqui, principalmente no Sarandique, a região onde nós estamos, são campos de basalto e basaltos com afloramento rochoso bastante superficial. Tem muito pouca área aqui com possibilidade de ser lavrada. Realmente aqui a gente tira leite de pedra. Mas eu acho que é uma satisfação, principalmente dentro de uma região que é considerada uma região difícil de exploração, a gente tirar um volume desses com 115 animais. E aí Música Música